É feriado, mas o mosquito Aedes aegypti não tira folga e não podemos dar moleza a ele. Em Goiânia, foram notificados este ano quase 9 mil casos de dengue. A área que mais se preocupa é a região norte da capital. Nós tivemos um índice de 3,2% em novembro e estamos com um índice de 1,7% agora, o mais recente de janeiro. Mostra também uma diminuição do índice de infestação, mas como eu falei, acima de 1% e tendo tantos casos graves, mesmo assim continuamos em situação de alerta. Os cuidados para evitar a dengue são basicamente os mesmos de sempre. Tem muita gente que está que nem eu, careca de saber. O mosquito da dengue está doidinho para se proliferar. Este ano, a quantidade de casos é menor, mas eles têm sido mais graves do que no ano passado. Nós tivemos uma diminuição no geral, no número geral de casos, mas os casos que têm surgido, tem casos muito graves, né? A pessoa já chega com uma evolução muito grave, alguns indo a óbito, nós temos dois confirmados e temos sete óbitos em investigação. É importante, nós estamos em momentos aí de transição de dengue com gripe e todas as medidas preventivas que as pessoas tiverem informação e puderem colocar em prática, a gente orienta que assim o faça. Legenda por Sônia Ruberti